No interior de São Paulo, moradores sem sintomas serão testados contra o coronavírus. O objetivo dessa iniciativa é identificar quem está contaminado e pode, sem ter a mínima ideia, transmitir a covid-19. A partir de mucos do nariz e da garganta, o estudo vai testar cerca de mil pacientes que estejam em unidades de pronto atendimento, mas que não apresentem sintomas de síndrome respiratória. O objetivo é saber quantas pessoas assintomáticas estão transmitindo a doença. Nós queremos saber quantas pessoas que estão fora dos sintomas estão transmitindo a doença. Os testes RT-PCR, que detectam o material genético do vírus, foram doados à prefeitura por um grupo de empresários da cidade. Eles serão realizados pela Unesp em parceria com a FAMERP, Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. A previsão é que a testagem comece na semana que vem. Nós vamos fazer isso para saber o quanto esse vírus está circulando, em que quantidade ele está atingindo a população, sem sintomas. Daí eu posso me preparar. Com meio milhão de habitantes, Rio Preto já confirmou 20 casos de covid-19. O município já fez uma projeção com base num estudo de uma renomada instituição britânica. Com o isolamento social precoce, Rio Preto terá mais de 21 mil casos e 95 mortes. A equipe da Unesp, responsável pela pesquisa, acredita que detectar o percentual de pessoas assintomáticas pode melhorar essa estimativa. A partir daí, a prefeitura, junto com a secretaria municipal, poderá tomar atitudes em relação à contenção ou não do vírus em relação à população.